Eu sou um produtor de moda. Hoje em dia as pessoas chamam o stylist, mas quando eu comecei há 25 anos atrás, a minha profissão era produtor de moda. O produtor de moda é uma pessoa que organiza os sets de moda, ou uma filmagem, ou um desfile. Eu falo que o produtor de moda é aquele amigo que você chama para se arrumar quando você tem uma festa. É uma pessoa que tem um olhar externo e que chega numa marca e ela vai pensar em como contar a história para fazer uma campanha, ou como contar a história daquela coleção para fazer um desfile, ou que tipo de ações de mídia ou de marketing podem ser pensadas, ligadas à roupa, claro, para contar a história daquela coleção. Esse olhar externo é importante, porque às vezes um estilista ou uma marca, por ele estar ali trancado, segmentado dentro da fábrica, dentro de uma realidade de produção, ele perde uma relação não só com novas possibilidades do que ele faz, mas também uma relação com o mercado, o que as outras pessoas estão fazendo. Então, esse olhar externo, ele vem do produtor de moda, do stylist, e o stylist hoje em dia é um pouco regente dessa cadeia de profissionais também, que de um modo geral se juntam para organizar uma campanha, uma foto, um desfile. Eu comecei a viajar muito a trabalho, essas viagens de trabalho são diferentes de viagens pessoais, porque você não tem tempo para ir no restaurante que você quer, mas ao mesmo tempo você precisa achar um jeito de usufruir daquele lugar e conhecer aquele lugar. Mas ao mesmo tempo eu fui viajando tanto, 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 que eu fui me acostumando a morar num quarto de hotel. Eu comecei a correr e foi muito importante, porque isso gerou não só um bem-estar físico para mim, mas também uma possibilidade de conhecer os lugares. Então, por exemplo, quando eu estou numa turnê, o horário que eu tenho para conhecer o lugar que eu estou é de 7 da manhã até 10 da manhã. E é engraçado, porque aí quando a equipe, o pessoal acorda e fala, você já conhece aqui, você já tinha vindo antes? Eu falei, não, eu fiz isso tudo correndo. Eu já saí daqui uma vez para ir para a Nice fazer um trabalho. A gente chegou de manhã, fotografou o dia inteiro, fotografou o dia inteiro, o seguinte voltou. Então, você não tem tempo nem de piscar ou de ir numa lojinha comprar alguma coisa, mas ao mesmo tempo também elas abriram para mim um leque de possibilidades e uma ampliação também de perspectivas, estéticas, visuais, pessoais, de relacionamento. Isso foi muito importante na minha formação. Aqui é o meu pequeno mundo das minhas roupas pessoais. Eu tenho que manter tudo muito organizado. Eu gosto de me vestir, é uma deformação profissional. Comecei a trabalhar com moda exatamente porque as pessoas achavam que eu trabalhava com moda por conta do meu jeito de me vestir. Tenho a vantagem de ter conseguido manter o meu corpo o mesmo desde que eu tenho 21 anos. Então, não perco minhas roupas. Minhas roupas duram. Eu tenho calças desde 25 anos de idade que eu ainda uso, que as pessoas falam, nossa, onde você comprou? Eu falei, eu comprei essa 27 anos atrás na Itália. Então, eu tento manter tudo muito organizado. Por quê? Porque eu gosto de me vestir e gosto de usar coisas variadas. E aí eu tento fazer uma ordem mesmo de suéteres, shorts de malhar, bermudas, camisetas coloridas, camisas de botão, meias que eu adoro. Mas a minha rotina diária de vestir-se é aqui. Só que eu não tenho muito uma sequência. Às vezes eu acordo e começo pela meia, por exemplo. Eu queria usar essa meia. Aí eu ponho a meia e vou pensando no que eu vou usar a partir daí. Às vezes é um tênis, às vezes é uma calça. Eu acho que o cabelo faz parte dessa mudança, dessa vontade de transformação que eu sempre tive. Aí eu comecei, eu lembro a primeira vez que eu pude o cabelo, eu tinha 12 anos. Porque eu queria ter um cabelo com uma ponta clara, botei uma tinta, deu errado. Eu lembro a minha mãe falou, não, não tem problema. Aí eu pintei o cabelo de caixão escuro. Ela falou assim, ah, ninguém vai notar. Quando eu cheguei no colégio, gritaram assim, pintou o cabelo! Eu falei, bem, dali eu nunca mais parei. Eu acho que eu canso da minha cara, da minha estética, do meu jeito. Deixei uma época o cabelo crescer, ficou imenso. Fiquei cinco anos sem cortar o cabelo, literalmente, raspei o cabelo. Depois, deixei o cabelo, mais três anos, ele voltou. As pessoas falam, eu nunca tinha pensado em ser um cabeludo, sabe? Essa vez que eu deixei o cabelo crescer, eu falei, vou deixar até onde eu aguento. Eu nem aparava o cabelo. Eu fui amarrar o sapato um dia, o cadarço, e aí prendi o cabelo. Eu falei, não, chega. Cinco anos é um tempo bom pra ter estudar essa experiência. Na profissão de produtor de moda, eu tenho uma coisa muito peculiar, porque o meu segundo trabalho da vida já foi uma capa com o Nulo Santos. Essa capa deu um pouco errado, porque, na verdade, eu tinha um briefing de Pulp Fiction, então eu produzi o terno, a menina, o cabelo, e a gravadora não avisou a ele que ele iria fazer uma coisa com o tema de Pulp Fiction. Então ele chegou, olhou e falou, nossa, que lindo, é meio Pulp Fiction. Eu falei, é, ele falou, mas eu não quero fazer Pulp Fiction. De certo modo, acho que esse aprendizado ficou tão marcado em mim, que também logo depois eu comecei a fazer televisão, comecei a trabalhar com a Regina Cazeg, e a gente fazia um programa muito interessante, porque o figurino era muito flutuante, porque a Regina às vezes entrava pra entrevistar, sei lá, o gerente do hotel, e a menina surgia pra servir um cafezinho, e a gente terminava na casa dessa menina do cafezinho. Então o Brasil Legal era um programa que viajava com muitas malas, a gente pedia coisas emprestadas das pessoas na rua. Eu comecei, acho que, a ficar muito atento a esse senso de observação do outro, né? E acho que também fui me especializando com relação a atores ou cantores, nessa coisa de você entender o gestual da pessoa, o jeito com que ela se relaciona, porque vestir-se é um jeito de se comunicar. O Caetano me proporcionou uma possibilidade também de viajar e entender quem era aquele cara, porque um cara que também atravessou gerações, atravessou formatos e tipos. O primeiro trabalho que eu fiz com ele, o Noites do Norte, ele vinha de uma época do Romeu Gilles, ele usava uns ternos e a gente queria transformar aquilo. Eu lembro que as pessoas achavam, sei lá, que ele ia abrir a cortina e ia estar todo colorido. E a gente fez um figurino todo preto, mas com tênis e com uma camiseta de malha, e logo depois ele fez o Zizi, e era uma banda de rock, então a ideia era parecer que aquilo não tinha um figurino. Então eu acho também que eu fui aprendendo a garimpar um pouco a personalidade dessas pessoas. Eu lembro que quando surgiu o termo Personal Stylist, que é um termo que até hoje eu tenho uma certa reticência, porque eu não acredito que você possa vestir alguém para além do gosto, do temperamento ou do jeito daquela pessoa. Eu acho muito estranho que hoje em dia qualquer celebridade, ou qualquer atriz, ou qualquer cantora, queira ter um Personal Stylist, sabe? Que ela vá na esquina e que ela precise dizer que alguém a vestiu. Acho que isso não é necessário, sabe? Até porque essa pessoa seria importante que ela também tivesse personalidade, que a gente aceitasse que ela usa aquelas coisas por conta própria, e não porque alguém chegou ali com aquela sacola e vestiu ela daquele personagem. Então eu acho que eu fui também aperfeiçoando isso em mim, um jeitinho respeitoso de conduzir isso e de entender também o jeito como as pessoas se mexem, como as pessoas reagem à roupa que elas estão vestindo. Eu tenho uma coisa particular no meu jeito de me vestir, porque eu lembro que quando eu era pequeno, que eu comecei a me arrumar e as pessoas começaram a notar isso em mim. Eu usava muito coisas que eram da minha mãe, da minha irmã. Eu tinha uma irmã que era 4 anos mais velha que eu, e a minha mãe era uma mulher de 1,70m. Então eu lembro que na época dos Anos Dourados, por exemplo, da série, eu usava uns blazers, umas casaquinhas que na verdade eram da minha mãe. Então eu acho que eu sempre aprendi a lidar com essa coisa de transformar códigos ou coisas que fossem femininas ou ditas para mulheres usarem de uma maneira masculina ou adaptando aquilo ao meu jeito. Então eu sou realmente um homem que tem um jeito de me vestir, muito livre de padrões e busco isso, porque eu acho que as pessoas criam esses hábitos. falam assim, ah, eu não fico bem de saia, ah, eu não gosto de usar calça comprida. Na verdade você se acomoda com um padrão, uma estética para você e acha que aquilo não se veste bem. E eu acho que eu sempre tive um esforço ao contrário de romper isso. Eu até falo, eu não mudo o meu cabelo para ficar mais bonito, eu mudo o meu cabelo para ter um cabelo diferente do que eu tinha. Eu quero exatamente exercitar outras formas de me expressar através do que eu visto e através da minha estética. E aí E aí E aí E aí E aí